Seja bem-vindo! Hoje é dia de conectando com a inteligência, isso mesmo. Hoje é dia de você se aprofundar um pouco mais no autoconhecimento, na gestão das suas emoções. Hoje é dia de virar algumas chaves, dia de você ter insights, tudo voltado ao autoconhecimento, um dos pilares da inteligência emocional. Hoje eu quero falar com você sobre a importância de você ter um controle naquilo que você fala. Quando a gente fala de gestão das emoções, quando eu falo do autocontrole no seu emocional, o quanto você consegue controlar aquilo que você fala? Porque olha só, você não controla o que você pensa, mas o que você fala sim, isso é sua responsabilidade. O pensamento ele vai vir, você não tem um controle sobre ele, mas o que sai da sua boca, aquilo que você vai falar, sim. E existe uma ligação direta do que você fala com o controle emocional. Eu vou explicar hoje um pouco mais sobre isso, já te dei aqui uma introdução, mas pra você entender o que vai ser falado hoje, por quê? Porque eu quero que você compartilhe esse link, compartilhe esse link com mais pessoas pra que elas também tenham acesso, porque essa questão de falar, de ter um controle na língua, ela envolve muita gente, muita gente tem essa dificuldade no seu dia a dia. Pela falta de controle emocional, pela falta do entendimento sobre a importância de você desenvolver, você ter essa gestão das suas emoções. Então compartilhe esse link e faça aqui a sua inscrição no canal também, se você ainda não está inscrito, faça a sua inscrição e deixe aqui a sua curtida, ok? Vamos lá? Papel e caneta na mão? Hoje eu quero falar com você, eu quero te explicar um pouco mais. Mas antes de iniciarmos, eu quero aqui pro nosso momento de interação. Você já se arrependeu de algo que você falou? Você já se arrependeu de algo que você falou? Escreve pra mim aqui nos comentários. Sim, Cleito, já me arrependi. Coloca aqui pra mim nos comentários. Em algum momento da sua vida você já se deparou com situações onde você falou algo? Porque no calor do momento você estava ali nervoso, você estava estressado, você perdeu o controle e acabou falando coisas que depois você se arrependeu. Você já passou por isso? Pra facilitar, você já teve que pedir desculpas para alguém que você falou algo e que depois não era bem aquilo que você queria dizer? Escreve aqui pra mim e coloca assim, sim, Cleito. Já falei coisas de que eu me arrependi depois. Pode colocar assim, ó. Eu já falei coisas que eu me arrependi depois. Por isso que eu coloquei esse tema. Porque tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás e eu gosto, eu sempre compartilho aqui com vocês. A língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Essa é uma frase, sim, que se você olhar, ela é muito profunda. Porque realmente, a língua quase não pesa, mas nem todo mundo consegue ter um controle. E a língua é algo que machuca, é algo que fere, é algo que te prejudica. Por isso que eu trouxe esse tema e eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Primeiro eu quero trazer pra você cinco coisas que acontecem quando você não tem um controle emocional. Cinco coisas que acontecem quando a falta da gestão das emoções entra em contato com a sua língua e aquilo vai embora, aquilo acontece. A primeira delas que eu quero compartilhar, você fala mal das pessoas. Se eu fizer a pergunta aqui pra você, se eu perguntasse assim, olha, você já falou mal de alguém? Ou você tem um hábito de falar mal das pessoas? Dificilmente alguém vai chegar aqui e falar assim, Cleiton, eu tenho sim, eu falo mal. Eu inclusive até gosto. Ou não, não gosto, mas eu falo mal. Então, porque isso é algo que poucas pessoas assumem que realmente fazem. Cleiton, eu não conheço ninguém que assume que fala mal dos outros. Então, primeira coisa, qual é o conceito de falar mal pra você? Porque às vezes você pode estar fazendo isso sem perceber. Quando você faz um comentário de alguém, que aquele comentário não é elogiando ou aquele comentário não é abençoando a pessoa, a gente pode considerar que esse comentário é mal? Você falou mal daquela pessoa? Sim ou não? Então, olha só, dentro do meu conceito do que é falar mal, será que eu posso falar que o fulano falou mal de alguém? Porque no meu conceito aquilo é falar mal. Mas às vezes não é da pessoa. Então, por isso que se você chegar pra alguém e falar assim, olha, você fala mal dos outros, a pessoa fala assim, não, eu nunca falei mal de ninguém. Tem gente que inclusive fala isso, não, eu nunca falei mal de ninguém. O que é falar mal? O que precisa acontecer pra você poder falar assim, olha, esse momento eu falei mal de outra pessoa? Porque se você não tiver esse entendimento de que você fala mal, eu não consigo te ajudar a ter um controle da sua língua. Você entendeu por que eu tô esticando um pouco mais aqui? Se eu não trouxer pra você a clareza de que você sim, em alguns momentos você fala mal dos outros. Eu não consigo te ajudar, eu não consigo te explicar a importância de você ter um controle naquilo que você fala. Por isso isso aqui, esse tema é tão... Primeiro, esse tema ele é muito amplo. Ele envolve muita coisa. Eu fiz um resumo, coloquei alguns pontos, mas assim, é um tema de treinamento. Se você pegar, fica o dia inteiro só pra explicar tudo que acontece quando você falar, quando você não tem o controle das suas emoções na sua língua. Então, o que precisa acontecer? Quem precisa estar ao seu lado? Qual é o tipo de comentário que precisa ser feito pra você, sem perceber, você pegar um gancho naquilo e também fazer um comentário? Sem você perceber, você tá falando mal do outro. Sem você perceber, é muito simples aqui, olha só. Você já falou mal de algum político? Olha só, você já falou mal de algum político? Por quê? Se você falou algum dia mal de algum político, então existe uma grande chance de você já ter falado mal de alguém. O político, ele... Não, Cleito, são coisas diferentes. Não, não são diferentes, eu vou te explicar por quê. Quando você fala mal de um político, na sua cabeça, assim, não, Cleito, mas é porque ele saiu numa reportagem onde ele tava envolvido em corrupção, ele saiu numa reportagem onde ele tava envolvido com algo errado. Então, assim, pra você, você pode falar mal porque ele fez algo errado. Então, por isso que eu tô falando, porque ele fez, foi comprovado. Inclusive, ele tá preso, ou ele foi condenado. Então, mas é isso que eu quero te explicar. Todas as vezes que você entender que aquela pessoa fez algo de errado, você vai falar dela. Eu te trouxe o exemplo do político pra te trazer essa clareza. Então, não necessariamente que você só fala mal do político. Não é isso que eu tô falando. Todas as vezes que, na sua mente, você entender que aquilo foi errado, você pode falar mal da pessoa sem perceber. Então, por que que eu tô insistindo? Porque é comum... Cleito, você já falou mal de alguém? Já. Já falei. Mas não que surgiu de mim. Eu levantei e falei, cara, hoje eu vou falar mal das pessoas. Deixa eu ver quem eu vou falar mal. Ah, o fulano. O fulano tá fazendo isso aqui, que eu vou sair falando, não é disso. Eu estava na minha rotina, na minha atividade, eu estava na minha casa, eu estava no meu trabalho. De repente, alguém encosta, começa a fazer um comentário. E eu, sem perceber, sou envolvido ali, naquele comentário, envolvido na questão das emoções. Quando eu menos percebo, estou falando mal. Quando eu me deparo com a situação, estou falando mal. Então, quais são as pessoas que, quando elas estão ao seu lado, elas te levam, elas despertam algo que já está em você? Por isso que a gente tem que se policia. Lembra que eu falo? Você treina, você se esforça para fazer o que é certo. Porque aquilo que é errado, você não precisa de muito esforço. Pelo contrário, você tem que segurar, porque se deixasse, você fala. Então, falar mal das pessoas significa que você ainda não tem um controle das suas emoções e não tem um controle como você deveria quando você vai falar algo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu anotei aqui. Quando você não tem um controle do que você fala, você afasta as pessoas de perto de você. A falta de controle emocional, olha só isso aqui, a falta de controle emocional faz com que você fale coisas onde você afasta as pessoas de perto de você e quem geralmente você vai afastar. São as pessoas que você ama. Entendeu? Olha só isso aqui como é mais profundo. Quem você vai afastar de perto de você? As pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. A falta de controle emocional. Sabe por quê? Porque as pessoas que você não tem muita afinidade, as pessoas que você não gosta tanto, vamos dizer assim, que você não é tão próximo a ela, você nem percebe quando ela sai do seu lado. Você vai sentir falta das pessoas que você gosta, das pessoas que você ama. E a maioria delas saiu de perto de você por coisas que você falou. Simplesmente porque você não pensou no que você ia falar. Aquilo veio, as emoções te tomaram de uma maneira que você verbalizou aquilo e trouxe um impacto direto na vida da pessoa. A pessoa ficou chateada com você. A pessoa está sem falar com você. Então, quando você não tem um controle da sua língua, quando você não tem um controle emocional e a falta de controle emocional chega na sua língua, você acaba afastando pessoas do seu lado. E são pessoas que você gosta. Porque as pessoas que você não tem afinidade, você nem percebe que elas não estão mais ao seu lado. Então, isso daqui é importante você entender. Ok? Vamos lá. Terceiro ponto que eu anotei aqui. Você perde oportunidades na vida. A falta de controle na nossa boca, naquilo que a gente fala, na nossa língua, ela faz com que você perca oportunidades onde você, em momentos que deveria ficar em silêncio, você falou o que não devia. Você falou o que não foi perguntado. Você falou o que a pessoa não precisava saber. Quem aqui já perdeu oportunidades porque falou algo no momento errado? Escreve aqui pra mim se você já fez isso. Quem aqui já perdeu oportunidades por ter falado algo em momentos que você não deveria ter falado? Coloca aqui, Cleito, eu já perdi oportunidades. Olha que interessante. Então, eu preciso que você tenha esse entendimento. Só até aqui. Primeiro, falar mal das pessoas é algo bom ou ruim? É ruim. Segundo ponto, afasta pessoas do seu lado, pessoas que você ama. Terceiro ponto, faz você perder oportunidades. Então, o quanto você lutou pra conquistar aquilo, o quanto você sonhou com aquilo, o quanto você veio construindo e de repente por uma palavra que você falou, por uma frase, por algo que você ouviu e não devia ter compartilhado, você perdeu uma grande oportunidade na sua vida. E agora, é como se você começasse do zero e tivesse que reconstruir isso. Olha a importância de você ter um controle naquilo que você fala. Olha o quanto isso é importante. Quarto ponto aqui, Quarto ponto pra você anotar. Você atrai invejosos. Você atrai invejosos. A falta de controle no que você fala faz você atrair invejosos. Cleito, como assim? Quantas vezes você chegou num ambiente que você compartilhou coisas próximo a pessoas que você não deveria ter falado, quando você compartilhou, a pessoa ficou sabendo e a partir daquele momento ela começou a acompanhar você, ela começou a olhar pra sua vida. É como se ela começasse a te monitorar, porque naquele momento ela sentiu inveja de você por algo que você falou. Nunca tinha parado pra pensar nisso? Olha o quanto você não ter o controle e falar no momento errado, o quanto você e porque isso é emocional, você de repente estava muito feliz e compartilhou porque você só olhou uma pessoa, não reparou quem estava ao seu redor e isso acabou te prejudicando. Olha quantas coisas a falta de controle naquilo que a gente fala já nos... Gente, tem uma lista enorme, eu só coloquei cinco aqui. Olha o quanto te prejudica você não ter o controle daquilo que você está falando no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, às vezes num outro ambiente, um ambiente que você não conhece as pessoas, um ambiente que você acabou de chegar. Quantas vezes você chega num ambiente e pela sua necessidade emocional você acaba fazendo amizades, contando tudo da sua vida pra pessoa sem saber quem era aquela pessoa, sem conhecer realmente aquela pessoa e logo depois aquela pessoa te decepcionou, aquela pessoa te traiu porque você confiou nela, você confiou na pessoa errada, só que ela não pediu pra você confiar. O problema é que você simplesmente saiu falando coisas que não devia. Então, a falta de controle emocional faz você chegar em ambientes e falar coisas que você não deveria fazer. Então, pense sobre isso. E o quinto ponto que eu coloquei aqui, quando você não tem um controle sobre aquilo que você fala pela falta de gestão das suas emoções, você acaba se tornando refém das suas palavras. Esse daqui é muito sério. Você se torna refém das suas palavras. Cleito, explica. Você se torna refém de tudo aquilo que você fala. Quantas vezes você chegou pra pessoas e falou assim, olha, eu vou te ajudar, eu só vou terminar o meu aqui e vou te ajudar. A pessoa não te pediu ajuda. Mas por um momento de felicidade, ou porque você queria ajudar aquela pessoa, ou você sentiu alguma coisa, você falou assim, olha, quando acabar aqui eu vou te ajudar. Pronto, agora que você falou, você é escravo das suas palavras, agora você precisa ajudar ela. Cleito, mas ela não pediu e se eu não ajudar não tem problema. Claro que tem, justamente por isso, ela não pediu, você falou, então agora você é escravo. Quantas vezes você prometeu coisa pra pessoas que depois você não conseguiu cumprir? E o pior, a pessoa não te pediu, ela não chegou pra você e falou assim, olha, promete que você vai fazer isso. Você chegou e falou assim, olha, eu prometo que eu vou fazer isso. você se tornou a refém. Quantas vezes no momento de raiva você falou assim, olha, eu nunca mais piso nesse lugar. Ou pior, eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Essa palavra nunca, ela é muito forte. Mas você tava com tanta raiva que na sua cabeça você tinha certeza do que você tava falando. Eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Eu nunca mais na minha vida quero falar com essa pessoa. Gente, isso aqui é muito sério. Naquele momento de raiva, você verbalizou algo que depois você se tornou escravo. Olha só, tem muita gente vendo esse vídeo aqui que já falou coisas pra pessoas e hoje sente falta da pessoa. E hoje gostaria de ter o contato com a pessoa, gostaria de ter o relacionamento como ela tinha antes com a pessoa, mas ela não pode por coisas que ela verbalizou. Então, reflita sobre isso. Quais são as palavras que você liberou e que hoje você é escravo delas? quais são as palavras que você verbalizou e que hoje você até quer fazer algo diferente, mas não pode porque você um dia falou aquilo. Então, você é escravo daquilo que você fala. Quais são as palavras que você, inclusive, no dia, você tinha muita certeza que isso aqui não vai acontecer na minha vida. Eu jamais volto nesse lugar. Eu nunca mais ponho os pés nesse lugar. quantas brigas de família no momento de muita raiva, de repente, um filho sai de casa e fala assim, olha, nunca mais eu ponho o pé aqui. E aí, isso dói até hoje porque ele sente falta da família, ele sente falta do pai e da mãe, mas ele falou que nunca mais colocava o pé ali. E aí, ele acha que se ele colocar o pé, eu vou ser uma pessoa fraca porque eu falei algo e não cumpri. Engraçado, para algumas situações a nossa memória é boa. Você fala, não, não posso voltar atrás, eu dei minha palavra que eu nunca mais ia fazer isso. Agora, para outros, sabe por quê? Vou te explicar isso aqui. Cleito, então me explica, por que em algumas situações eu lembro daquilo e falo, não posso quebrar minha palavra, não posso deixar de cumprir aquilo que eu prometi. E para outras eu conto uma história e eu dou um jeitinho, vou lá e faço diferente. Pois é. Porque quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de perdão, para você poder quebrar aquela palavra, você tem que perdoar, você tem que pedir desculpa. mas muitas vezes o orgulho não deixa. Então, olha só, não é que eu não cumpro a minha palavra. Para algumas coisas eu não cumpro a minha palavra, para outras eu dou um jeitinho de cumprir. Só que tudo aquilo que envolve o perdão, um pedido de desculpas, você dar um passo para trás, você se arrepender, ah não, para esse tipo de coisa eu vou manter a minha palavra. Eu falei que eu nunca mais ia pisar os pés lá, eu nunca mais vou pisar. Eu falei que eu nunca mais ia falar com aquela pessoa, nunca mais eu vou falar. Porque você não quer, por causa do orgulho que você carrega dentro de você, dar o braço a torcer e ir lá e pedir desculpa para a pessoa, falar para a pessoa assim, olha, me desculpe, naquele dia eu estava muito alterado, eu estava muito nervoso. E nem tudo que eu falei realmente é daquele jeito. Então, olha só que interessante, você é escravo daquilo que você fala, das palavras que você fala, e isso faz com que você muitas vezes fique sofrendo. coisas que você disse que jamais você faria e coisas que você disse que faria, porque você também se torna escravo daquilo. Então, quando você fala assim, olha, eu nunca mais vou pisar o pé aqui, você disse, nunca mais vai pisar o pé aqui, ok. Mas, e agora que a raiva passou? E agora que a saudade bateu? E agora que você viu quanto aquela pessoa é importante para você? E agora que você viu que aquele ambiente era um ambiente de oportunidade, de crescimento para você? Quantos ambientes você saiu, que eram ambientes de crescimento, eram oportunidades de você melhorar na vida, você estava crescendo e não percebeu, você só percebeu depois que você saiu por palavras que você proferiu naquele ambiente. Quais são as palavras que falaram para você, que você ouviu? Olha só, essa aqui não foi nem que você falou, mas que alguma pessoa falou para você e você se tornou escravo daquilo. As palavras que te feriram, as palavras que te machucaram. Olha a importância. Sabe por quê? Só fere quem foi ferido. Se você um dia foi ferido na sua vida, se um dia falaram coisas que te machucaram, existe uma grande chance de você repetir esse padrão sem perceber. Se o tratamento que você teve não foi positivo, existe uma grande chance de você tratar mal as pessoas, porque foi assim que fizeram com você, aí você pensa assim, ah, me trataram assim e eu estou aqui até hoje, então não tem problema nenhum. Não, não faça isso. Se você em algum momento verbalizou algo que machucou uma pessoa que feriu, vai lá e peça perdão, peça desculpas. Eu vou te explicar por que você tem que fazer isso e vou te dar um bom motivo para isso. Naquele momento de raiva, para facilitar o seu entendimento, naquele momento de raiva, naquela época que você falou aquilo, você é exemplo, não assistia conectando com inteligência. você não tinha o entendimento que você tem hoje. Por isso que você agiu daquela maneira. Porque, olha só, se eu fizesse a pergunta para você, se fosse hoje, você faria do mesmo jeito? Se você falar para mim, Cleito, não, hoje eu faria diferente, mas eu não consigo voltar lá. Então isso já é o suficiente para você pensar o seguinte, se hoje eu faria diferente, isso é sinal que eu evoluí. Eu tenho hoje uma outra linha de raciocínio. Eu sou uma pessoa melhor hoje, eu sou um ser humano melhor. por isso que naquela época eu fiz aquilo. Naquela época eu não assistia conectando com inteligência, naquela época eu não assistia o Mentor Cash, naquela época eu não conhecia o Clayton, por isso que eu agia daquela maneira. Ok, passado, hoje você é uma outra pessoa, essa é uma oportunidade de você mostrar, inclusive ensinar para a pessoa, olha, eu vim aqui te pedir perdão por palavras que eu falei que eu sei que te machucaram, e essa nunca foi a minha intenção. na época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, na época eu não tinha o entendimento do quanto eu estava ferindo você. O que é importante? Você liberar perdão, você ter uma consciência tranquila ou você continuar carregando o peso que você carrega dentro de você? Sabe por quê? Porque esse peso impede você, inclusive, de conquistar algumas coisas. De repente você já poderia estar mais à frente na sua vida, ter desenvolvido mais, ter crescido mais, mas porque você carrega muita coisa dentro de você, você não avança. Então muito cuidado com aquilo que você fala no seu dia a dia. A minha intenção aqui é que você, de uma vez por toda, assuma a gestão das suas emoções para você parar de ter que ficar pedindo desculpa para as pessoas. Eu não vejo problema nenhum em pedir desculpa para as pessoas. Quando eu identifico um erro, se eu tiver que pedir desculpa eu vou pedir, isso para mim é muito tranquilo. Mas eu sei o quanto isso é doloroso para algumas pessoas. Então, se você tem dificuldade em pedir desculpa, se antecipe, não faça coisas que vão te levar em algum momento ter que pedir desculpa. Se você não gosta de algumas coisas, evite que aquelas coisas aconteçam. Esse é um dos caminhos para você. E olha só, por que eu estou te falando isso? Porque para você evitar ter que pedir desculpa para alguém, é só você ter um controle emocional. Então eu consegui te ajudar da maneira que eu busco, da maneira que eu quero. Então isso aqui tem que estar claro para você. Olha só que interessante, Provérbios 15 nos ensina muito sobre essa questão do que a gente fala. Aliás, Provérbios fala muito sobre isso. Mas eu peguei três versículos que eu quero compartilhar aqui. Primeiro que Provérbios 15 ele começa dizendo o seguinte, A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, a resposta branda, se você fala de uma maneira tranquila, se você fala de uma maneira calma, você vai desviar o conflito. É isso que Provérbios está falando. mas a palavra dura suscita a ira. Então quer dizer, se você for duro com a pessoa, é como se você pegasse querosene, combustível, gasolina e jogasse numa fogueira. Aquilo vai fazer isso aqui. E como que você consegue isso? Ter uma resposta branda, falar com calma, com o controle das suas emoções. Segurando, mantendo ali, não vou jogar querosene, calma, não foi isso que eu quis dizer. você falou uma coisa e a pessoa entendeu a outra, porque comunicação não é o que você fala e o que o outro entende. Corrija, calma, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Às vezes tem pessoas que entram e escrevem algum comentário e eu vou lá e falo, não, mas não foi isso que eu quis falar. Porque não adianta eu chegar e falar assim, não, você não entendeu nada, você está ferido emocionalmente, por isso está falando isso. Eu não vou ajudar a pessoa se eu fizer isso. Por isso que a Bíblia nos ensina que a resposta branda, ela desviou, então é assim, imagine que o conflito ele está vindo, ele está chegando perto, porque começou aqui, olha só, a pessoa já levantou o tom de voz, o conflito vindo. Quando você responde com calma, com paciência, com sabedoria, pronto, nesse momento o conflito saiu, desviou, passou. Então, aprenda isso. Outra coisa, versículo 4, A língua benigna é a árvore da vida, árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. A sua língua é uma língua benigna ou é uma língua perversa? Porque olha só isso aqui, a língua perversa deprime o espírito, a perversidade deprime o espírito. Você nunca parou para pensar, e eu quero que você faça uma reflexão agora interna. Seu espírito está deprimido, você está triste, peraí, o que você anda verbalizando nos últimos tempos? O que você anda falando nos últimos tempos? O que você anda profetizando para a sua vida nos últimos tempos? Uma coisa tão simples quando alguém encontra você, fala, e aí, como é que está a sua vida? Está aí, cheio de problema para resolver, mas a gente está avançando todo dia. Resolvendo o problema, o problema vem e a gente resolve. Às vezes você pensa assim, não, Caíto, mas você viu que eu falei, eu estou realmente cheio de problema, mas eu estou resolvendo. O problema é que a Bíblia nos ensina também que a gente profetiza. Então, se você está sempre verbalizando que a sua vida é cheia de problema, que a sua vida é um desafio, que a sua vida é uma luta, que a sua vida é uma guerra, será que é por isso que você nunca saiu desse padrão? Você nunca se questionou por que esse padrão te acompanha há anos? Claro, porque você verbaliza aquilo toda vez que você fala, o seu cérebro ouve através dos seus ouvidos e ele vai trabalhar para isso. Passa o dia inteiro falando que o seu dia vai ser, ó, faz o teste, vou te ajudar aqui. Não gosto de falar isso aqui não, mas eu preciso falar para você poder entender de uma vez. Amanhã, começa o seu dia falando que o seu dia vai ser cheio de problema, que o seu dia vai ser corrido, que o seu dia vai ser daquele jeito. No final do dia, sabe o que vai acontecer? Você vai ter certeza, bem que eu falei. Falei que o meu dia hoje ia ser corrido. agora faz o teste. Começa o dia falando que o seu dia vai ser abençoado. Começa o dia falando que o seu dia vai ser de avanço, de crescimento, vai ser dia de aprendizado. Mas entenda uma coisa, dia de avanço, crescimento e aprendizado, não é que o dia é tranquilo. Vai acontecer algo que eu vou aprender. Vai acontecer algo que eu vou avançar. Vai acontecer algo que eu vou desenvolver. Então, esse nível de entendimento você precisa ter. Mas você mesmo é quem profetiza coisas ruins para a sua vida. você mesmo que traz esse padrão do sofrimento, esse padrão de tudo que vem acontecendo, porque você não para de falar isso. Você não para de falar que você tem problema para resolver. Você não para de falar que a sua vida você não tem tempo para nada. Depois você não sabe porque a sua vida é desse jeito. Assim como você pensa, assim você é. Então, se você pensa que você é uma pessoa sobrevivente, se você pensa que você é uma pessoa onde tem um dia corrido, você só tem problema para resolver, as pessoas só te procuram para encher o saco, assim você é, porque você verbaliza isso, você profetiza isso na sua vida. Cleiton, mas é a realidade. Ok, eu sei que é a realidade. Você acha que eu não tenho problema? Você acha que eu não tenho coisa para resolver? Você acha que a minha rotina é tranquila? Só que eu ficar verbalizando de uma maneira negativa não vai ajudar, pelo contrário, vai piorar. Então, você precisa ter consciência. Eu sei que faz mal, você sabe por que você está falando. você é uma pessoa que abençoa ou uma pessoa que amaldiçoa? Muitas vezes, ah, Cleiton, abençoa as pessoas. Primeira coisa que a gente pensa, não, eu estou sempre abençoando as pessoas. Não, eu estou falando de você com você. Você abençoa a você mesmo ou você amaldiçoa a sua própria vida? Isso aqui é pesado, é para você pensar. Porque tem coisas que estão acontecendo na sua vida que a culpa é sua. Porque você, a todo momento, está verbalizando aquilo. A todo momento, você está falando coisas negativas a seu respeito. nem você acredita em você e acha que verbalizar aquilo vai te ajudar. Não vai, vai te, cada vez mais, te colocar num buraco. Esse buraco vai aumentando cada vez mais. Isso aqui é importante você entender. Outro versículo que eu separei aqui para você, três versículos para ler para a gente encerrar. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Quando você vai responder, olha só, porque a boca fala que o coração está cheio. Então a Bíblia fala que o coração do justo medita no que há de responder. Então ele pensa, ele medita. Pera aí, o que eu vou falar para não ter uma confusão? O que eu vou falar para não ferir essa pessoa? O que eu vou falar para a gente manter um relacionamento? O que eu vou falar para ajudar essa pessoa? Olha só, a Bíblia fala, ele medita no que vai falar. Mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Se eu falasse que você é um ímpio e que você jorra coisas más, você ia gostar? Claro que não. Mas é aquilo que eu sempre falo. Não é que a sua vida você é um ímpio ou você está a vida inteira falando coisas ruins. Qual é o momento do seu dia que você está falando coisas ruins? Qual é o momento do seu dia que você está falando coisas negativas? Qual é o momento do seu dia que você está falando coisas que não estão edificando a sua vida e nem a vida das pessoas? Você não está abençoando. E tudo isso sabe por que isso acontece? Vou te explicar. Tudo isso acontece pelas feridas que você carrega. Porque você já sofreu por muita coisa. Porque você já passou por muita coisa. Pelos gatilhos que você tem. Pelos complexos que você tem no seu dia a dia. Os complexos de inferioridade. Então, porque você não é tratado emocionalmente? Porque você não tem o autoconhecimento te acompanhando na sua vida? Porque você não se conhece quando a gente fala de crenças, de traumas, de complexos. Por isso que você verbaliza tanta coisa ruim. Isso é apenas um reflexo de coisas que você passou, mas você nunca identificou. A sua vida nada mais é de um ciclo de você ter passado coisas negativas e você ficar verbalizando isso até hoje. Então, quer um conselho? Se ainda não tem um controle emocional, eu sei que o autoconhecimento é um desafio. Eu sempre falo, não é algo simples. Você assistir um vídeo já pronta, agora eu tenho um autoconhecimento. Não, não é assim que funciona. Eu sei disso. Mas eu quero te falar uma coisa. Quer um conselho? Pare de amaldiçoar a sua própria vida. Comece a abençoar, comece a falar coisas boas. Eu vou conseguir, meu dia hoje vai ser uma bênção. Eu vou receber uma bênção. Meu dia hoje vai ser de crescimento. Meu dia hoje eu vou realizar coisas que eu não conseguia. Comece a profetizar. Comece a falar coisas boas. Eu posso, eu consigo, eu quero. eu sou determinado. Eu sou uma pessoa de muita garra, de muita determinação. Comece a verbalizar. Assim como você faz nas suas orações quando você pede para Deus, comece a verbalizar. Uma coisa eu sei. Você está trazendo coisas, você está verbalizando coisas que só estão te prejudicando. Comece a verbalizar coisas boas. você vai perceber o quanto a sua vida vai mudar. Quer um conselho agora? Quer um conselho agora? Pega esse vídeo, envie para algumas pessoas. Não saia enviando para qualquer um não. Eu faço muito isso. Tem alguns vídeos meus, eu pego, copio o link, aí eu entro no meu WhatsApp, aí eu começo a passar. Aí eu vou mandando para algumas pessoas. Faz isso com esse vídeo, porque tem gente que precisa ouvir isso aqui. Então, tenha uma sensibilidade para quem você vai mandar. Comece a olhar e falar, poxa, essa pessoa talvez esteja precisando, você nem vai saber, mas manda. Depois você vai ouvir o testemunho. Você vai ajudar a pessoa sem saber. Mas o que é mais importante, Cleito? É o compartilhar. Compartilhar é importante, mas o mais importante é você praticar. Então, que a partir de hoje a sua boca você profetize coisas boas a seu respeito. Que a partir de hoje você traga o autoconhecimento para a sua vida, você assuma a gestão das suas emoções de uma vez por todas. Para que você possa de uma vez por todas parar de passar por coisas que você nem precisava, mas porque você profetizou aquilo para você, você entrou nesse ciclo. Mas para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Eu não tenho dúvida que Deus tem coisas boas na sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus quer realizar ações que nem você imagina que ele vai realizar, mas você passa o dia profetizando coisas ruins. Então, que hoje seja o dia do basta. Isso não te pertence mais. Até você ter o controle emocional que você gostaria, você só vai profetizar coisas boas. Que Deus continue e te abençoando cada dia a mais, te dando sabedoria, discernimento e entendimento, para que você possa justamente colocar em prática tudo aquilo que você vem aprendendo aqui. não só porque vai mudar a sua vida, mas porque você vai ajudar muitas pessoas com tudo aquilo que vai acontecer com você. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Compartilha esse vídeo. Marca lá, Cleiton C. Pinheiro. Printa a tela. Você talvez nem tenha noção do quanto você ajuda as pessoas quando você compartilha mensagens como essa. Deus abençoe a todos. Gente, até o próximo episódio. Obrigado.